Acolhidos que não têm mais a possibilidade de voltar para a família biológica e que se encaixam em perfis menos procurados pelos que desejam adotar, ganharam visibilidade com o aplicativo. Ao conhecer um pouco da história, dos sonhos dessas crianças e vê-las por meio de fotos e vídeos, habilitados no Cadastro Nacional da Adoção, flexibilizaram suas buscas. Nós conseguimos mudar um pouco a cultura, mudar o paradigma esse no que tange à adoção tardia, porque até o lançamento do aplicativo, até o início dos nossos projetos vinculados à adoção tardia, os pretendentes não tinham visibilidade, eles não enxergavam essa criança, esse adolescente apto à adoção. Eles aguardavam na fila que o perfil declinado fechasse com o perfil daquela criança ou daquele adolescente incluído no CNA. A partir do momento em que nós lançamos o aplicativo, a partir do momento em que nós realizamos o ano passado, o dia do encontro, foi repetido esse ano, tem outro dia do encontro agora para outubro previsto, estes pretendentes começaram a enxergar, a ter a imagem da criança e do adolescente e se apaixonam e flexibilizam sim o perfil. O perfil inicial declinado, daquele recém-nascido, daquela criança com uma idade menor, ele é flexibilizado para alcançar muitas vezes o adolescente, muitas vezes o grupo de irmãos e até mesmo criança portadora de alguma deficiência. Desde o lançamento do aplicativo em 10 de agosto de 2018, 147 manifestações de interesse foram registradas pela Coordenadoria da Infância e Juventude. Dessas manifestações, quatro crianças e adolescentes, sendo um grupo de irmãos, estão em aproximação. Outros sete, também com um grupo de irmãos, estão com a guarda em andamento e quatro adoções de adolescentes já foram firmadas. Num total de possibilidade de 15 crianças e adolescentes com adoção deferida ao final do processo. Os dados do Cadastro Nacional da Adoção apontam um avanço nas adoções realizadas no Rio Grande do Sul. São números que se referem à adoção de crianças e adolescentes que estavam incluídas no banco do CNA. Há dois anos foram 311 adoções, ano passado 425 e nos primeiros seis meses de 2019 já foram efetivadas 228. A CIG recebe a manifestação desses pretendentes interessados e encaminhamos para os juizados respectivos, onde tramita o processo daquele adolescente ou daquela criança. E a partir daí das 147 manifestações nós podemos atingir 15 adoções. Muitas manifestações também são no sentido de buscar esclarecimentos, buscar informações. Então já estamos alcançando 53% do que foi em 2018. A Coordenadoria da Infância e Juventude vem desenvolvendo diversos programas para impulsionar as adoções. Enquanto aguardam por uma família, outros projetos buscam levar a eles a inclusão e o convívio com o judiciário e a sociedade. Na verdade, toda a nossa dinâmica está vinculada. A gente começa a trabalhar com a adoção tardia, com o aplicativo, com o dia do encontro. Nós lançamos o Comitê do Adolescente Acolhido e aí mensalmente a gente conversa com esse grupo. Então a partir daí a gente buscou também algumas parcerias no sentido de proporcionar acesso à cultura para essas crianças e esses adolescentes, contribuindo com essa convivência comunitária.